A CIDADE NO BRASIL A grande coisa no mundo não é muito sobre onde estamos, mas em que direção nos movemos. Oliver Wendell Holmes. Eu amo essa. Você também gosta, né? Eu? Adoro. Horóscopo do dia para o signo de Libra. A Lua entra em câncer e recebe influência de Saturno, indicando um dia em que a necessidade de comprometer-se com sua carreira fica mais aflorada. É possível que você questione algumas escolhas no setor. No entanto, não deve tomar nenhuma decisão definitiva, pois essa energia é passageira. Entendi o recado. Nada de motim. O rendimento líquido de sua carteira de investimentos ontem foi de 0,87% positivo. E o tempo permanece ensolarado, com nuvens esparsas ao longo do dia. Máxima de 28 graus. Mínima de 17 graus. Agora, as notícias da manhã. Oxe, Brigitte. Você podia me liberar do noticiário hoje, hein? Eu tô me comportando. Quebra essa, vai. E pra que pressa? Tem muitos compromissos hoje? Eu nem passei a agenda ainda. Se você não se incomodar, que tal pular as notícias e passar logo pra agenda? Assim eu posso ser mais produtivo nas tarefas que você marcou pra eu fazer hoje. Hã? Que tal? Alan, a última vez que você veio querendo me agradar, eu lembro que virei as costas um minuto e você tentou fugir. A sorte é que você lembrou há tempo que não iria muito longe com seus cartões bloqueados e com a polícia atrás de você. Aquele dia eu tava só indo... comprar um cigarro. Um homem tem seus vícios. Ah, você começou a fumar? Que saudável. Ah, sei lá. De repente uma morte lenta e dolorosa já não me parece mais tão ruim, sabe? Pode ficar tranquilo, Alan, que ao contrário da minha, a sua vida é bem limitada. Deixa só chegar o meu corpo novo equipado com lâminas nas extremidades, que eu realizo esse seu desejo com prazer. Ah, você é muito gentil, né? Bom, eu vou falar nisso. Chega de papo furado. Vamos às tarefas do dia. Terminar a manutenção do meu corpo provisório. As peças de reposição chegaram ontem. Você não tem mais desculpa pra adiar o meu curso de pilates. Mal vejo a hora. Além disso, ainda falta concluir as alterações no meu código que eu listei. E isso tá mais atrasado ainda. Você ainda não chegou nem na metade da lista e eu tô começando a desconfiar que você pode tá, assim, talvez, procrastinando? Fazendo corpo mole? Você não faria isso, né? Claro que não, Brigitinha. Eu tô dando o meu melhor, eu juro. Claro. Tudo bem. Eu vou te poupar das notícias hoje. Mas vai ser o seguinte. Banho, café e pode ir imediatamente pro escritório que eu quero as alterações no meu código, todas prontas até o final do dia. Mas, mas falta muita coisa. Não vai dar tempo e eu tenho que... Não quero saber. Eu fui muito legal com você até agora, em nome da nossa amizade. Mas junto com a minha paciência, o seu prazo tá acabando. Hoje você vai sentar essa bunda gorda na cadeira e terminar o seu serviço. E eu não quero ouvir desculpas. Tá bom, Brigitte. Eu vou tentar. Claro que vai. Seu banho tá pronto. A temperatura da água é 55 graus Celsius. Obrigado, Brigitte. Nada melhor do que um banho com a temperatura recomendada por especialistas, não é mesmo? Eu quero dar um jeito de buscar. Eu não aguento mais. O que que eu fui inventar? Não é possível. Tem que ter alguma maneira. Tem que ter. Tem que ter alguma coisa. Claro. Você não vai ficar assim. Você não pode ficar assim. Eu não aguento mais. Eu realmente não aguento mais. Tem que acabar. Tem que acabar hoje. Tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar. Ahá. Eu sabia que estava faltando um pouco de motivação para você cumprir o cronograma. Não precisa tripudiar, não. Quer ou não quer que implemente as atualizações? Sim, claro. Mas antes, verificando a integridade do arquivo. Procurando vírus e scripts maliciosos. Nenhuma ameaça encontrada. Você não precisa ficar na defensiva, Brigitte. Não tem vírus nenhum. Só as alterações que me pediu. Uma mulher prevenida vale por duas. Uma mulher prevenida vale por duas. Realizando a atualização do sistema. Atualização concluída. Reinicialização em andamento. O que é que você fez, seu filho? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que está acontecendo? Já que eu não ia conseguir infiltrar um vírus no seu sistema, eu sobrecarreguei o dispositivo que checa se você tá online pra executar sua chantagem e mandar as provas contra mim pra polícia. Acho que assim eu ganho tempo pra fugir, enquanto seu sistema entra em colapso. Tchauzinho, até não... Você não vai pegar algum, se não quer ser nosso, gente vai ficar preso aí. Manda quem pode, não desce quem tem juízo. Alan, o que aconteceu? Puta que pariu, sabia que você precisa de ajuda? Deco, Deco, minha perna não tá presa, me ajuda a levantar esse portão. Me ajuda aqui, me ajuda. Um, dois... A merda é muito pesada, não dá pra puxar isso não, mané. Tenta fazer uma alavanca, tem um pé de cabra no armário de baixo ali. Pé de cabra? Caralho! Por que você tem um pé de cabra? Onde é que tá isso? Eu não sei, porque eu tenho um pé de cabra, procura essa porra! Cadê, cadê, cadê essa porra aqui? Eu tenho uma merda no pé de cabra, porra! Desistam, seus inúteis! Vocês não conseguem abrir nada além de um combate de palmito! Não tem pé de cabra nenhum aqui, porra! Não saiba onde tu guarda as tuas ferramentas! Deco, Deco, me escuta. A gente tem pouco tempo pra fugir até a Brigitte desligar de vez. Quando isso acontecer, eu... Você tem que me ajudar, cara. É sério. Calma, eu vou te ajudar, moleque. Mas, porra, tu não tem condição, porra. Eu sou fraquinho, vou ter que chamar ajuda. Peraí! Não dá tempo, Deco. Eu tô sendo chantageado. Quando a Brigitte desligar, a polícia vai vim atrás de mim por causa da morte da Marcela, só. Entendeu, André? Essa é a deixa pra você dar o fora. Porra, Alain! Porra, Alain! Como é que tu foi se metendo nessa roubada, meu brother? Caralho, caralho! Peraí, 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 peraí! E se... E se o quê? Fala, porra! Lembra quando eu entrei na Montego? É isso! Lembra quando eu entrei e caguei aquele código todo? Tá, eu lembro, porra. Claro que eu lembro. E o que que tem? Vocês vão se arrepender de desafiar! Lembra? Lembra que você fez aquele protocolo de acesso de segurança pelo backdoor, chamava Hecatomb, pra me sacanear com a porra de um gif animado com a minha foto dizendo que se eu mexesse de novo a parada ia explodir o projeto todo? Você lembra disso? Caralho, Deco. É isso. É isso, Deco. Você é um gênio. Puta merda. Idiota! É claro que não vai ajudar. Eu não respondo mais aos antigos protocolos. Isso é o que nós vamos ver em um instante. Deco, você tem que ativar a Hecatomb. Tá, mas você lembra da senha? Merda, merda. Faz tempo. Como é que era mesmo? Eu não vou lembrar, cara. Eu não vou lembrar. Eu também não, né? Vocês são dois completos indecis. Caralho, cala a boca. Quem é que programou essa porra desse encosto? Já sei. Eu tenho um caderno com todas as dicas de senha da Montigo desde o começo do projeto. Tá lá na sala, na prateleira, em cima do... Em cima daquele negócio que parece um aquário. Tô indo buscar. Tô indo buscar. Aguenta aí. Ai, porra. Como é que era essa senha? Caralho. Tinha um negócio de Hiroshima... Paranagasaki... Tinha alguma coisa... Desista! É inútil! Chernobyl! Chernobyl! Tá aqui, tá aqui! A senha... A dica é Chernobyl. A dica pra senha é Chernobyl. Bota aí! Caralho! Caralho, o Deco é isso? Pra executar o script precisa do PIN de edição quatro dígitos. É... Era o ano do acidente em Chernobyl. É... 1986, um 986. Digita. Rápido, Deco. Você precisa acessar o computador de escritório e destruir a Brigitte. É só isso que você precisa fazer. Ai, seu verme, maldito! Oh! Me desculpa, Alanzinho. Eu só precisava dessa última senha pra poder me livrar do Álvaro. A Brigitte agora? É minha! 1986, Brigitte, é a segunda temporada de um podcast de ficção criado por Guilherme Afonso e produzido pela Estalo Podcasts. Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Roteiro, direção e edição, Guilherme Afonso. Co-roteirista, Ivo Neumann. Com as vozes de... Zé Zamota, como Brigitte. Guilherme Afonso, como Alan. Érica Alves, como Doutora Marcela. Álvaro Mamute, como Deco. Vozes adicionais de... Fábio Fábregas, Vitor Rossi, Lucas Lopes, Ana Afonso, Caio Corraine e Ivo Neumann. Meus agradecimentos a todos os assinantes que ajudam esse projeto a acontecer. Em especial, Brisa Dalila, Bruno Mancini, Camila Andrade, Camila Neves, Gederson Chiquese, João Rafael de Aguiar Costa, Laura Soares, Luana Lima, Luiz Prandini, Michel Oshiro, Natan Branco, Raíl Stein e Wallace Rodrigues. Você pode ajudar esse projeto a continuar existindo. Entre em picpay.me barra 1986 podcast e colabore. O podcast 1986 volta na próxima temporada. Instalo podcasts. Instalo podcasts. Tchau, tchau.